A gente está tratando algumas coisas com muita normalidade, é muito perigoso o que tem acontecido, muito perigoso. Nós estamos muito perto de termos uma tragédia no futebol. Há um tempo atrás, com o Danilo Fernandes, uma bomba foi jogada no ônibus do Bahia. A gente já passou por algumas situações muito complicadas em aeroporto, no CT. E eu vejo que se a gente não tomar uma providência muito urgente... Queria eu ser um cara representativo no futebol para poder chamar a atenção de alguma forma. Infelizmente, eu não tenho talvez esse peso, mas eu acho que a gente precisa tomar uma providência muito urgente. E eu estou falando isso, que eu posso ser a próxima vítima, aqui pode ter alguma próxima vítima, Os jogadores podem ser...